E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Polvos e hoje estamos aqui no canal Colors pela primeira vez, né? Apesar de ser o canal que eu mais ouço música aí no YouTube, é a primeira vez que eu trago aqui no canal. E a gente vai trazer o som da Buda que saiu lá, tá ligado? Olha que bagulho muito louco, que maneiro. É Quando Eu Te Olhei, é o nome da música Colors Show. Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva nesse canal gostosíssimo. Deixa o seu like, isso é bem importante, é verdade demais a gente continuar crescendo aí na plataforma, beleza? E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link também. E vamos ver essa parada louca aqui, que a Buda trouxe pra gente em 3, 2, 1. Que bagulho maneiro! Quando Eu Te Olhei, eu já senti calor Me chama pra onde você for, eu vou Se quiser um beijo com sabor, eu dou Mas amanhã, baby, eu vou querer de novo Quando Eu Te Olhei, eu já senti calor Me chama pra onde você for, eu vou Se quiser um beijo com sabor, eu dou Mas amanhã, baby, eu vou querer de novo Você já sabe o que eu quero, meu bem Você sente sempre e muda tudo de lugar Faz um efeito lá dentro do peito Tudo tão perfeito, pode acreditar Como consegue mudar tudo em tão pouco tempo Você tem a mágica É de verdade, é sincera, é tão lógico Nem perco o tempo tentando explicar Você faz meu corpo acender Meu anjo na terra é você Me prego querendo saber Já me viu feliz quando eu não vou te ver Me amarra igual me prender Vivendo tão plenamente Me toca, me toca, me toca sem ter Sem ter Já me viu mente quando é sobre você Quando Eu Te Olhei, eu já senti calor Me chama pra onde você for, eu vou Se quiser um beijo com sabor, eu dou Mas amanhã, baby, eu vou querer de novo Quando Eu Te Olhei, eu já senti calor Me chama pra onde você for, eu vou Se quiser um beijo com sabor, eu dou Mas amanhã, baby, eu vou querer de novo Já faz um tempo que eu não sei o que é Ficar sem reflete Como eu passei a minha vida sem Mantive em distância, mas não consegui Seu caminho abriu diferente pra mim Se é sorte ou destino, você diz Nunca é tarde pra gente correr perigo Procurei valor em tudo, mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale quase nada Procurei valor em tudo, mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale Procurei valor em tudo, mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale quase nada Procurei valor em tudo, mas quero te mostrar Que minha vida sem você não vale Música no mundo, vários artistas brasileiros já participaram E vários artistas de vários lugares do mundo participam O bagulho é muito louco Tem o Colors BR, inclusive, se não me engano há pouco tempo É um canal um pouco menor ainda De vários artistas já incríveis, já lançaram música lá também Tá ligado? Mas é muito maneiro, a Buda tá no canal lá dos caras mesmo Tá ligado? O canal original do Rolê, que eu acho que tem quase 6 milhões de inscritos É um bagulho muito maneiro, muito grande Que vai jogar ela pra um monte de lugar Um monte de lugar do mundo aí, tá ligado? E isso é muito gostosinho, mano E ela canta muito Nossa, é isso, tá ligado? Só queria trazer aqui, se você não viu Eu queria ouvir essa música Aí, por que não, ouvir junto com vocês, não é mesmo? Ainda hoje, se passar em outro vídeo Então se inscreva nesse canal, gostosíssimo Deixa o seu like Isso é bem importante pra gente Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon Os moleque na descrição E beijos na bunda, galera Até a próxima, valeu Até a próxima E tchau, tchau